O governo Lula não quer exterminar a pobreza, o governo Lula não quer resolver o problema do Rio Grande do Sul, o problema é que o governo Lula não quer ajudar as pessoas, o governo Lula quer terminar com fake news. É uma questão patológica, é uma doença, é uma tara que o governo Lula tem pelo fake news. Mas por que, Fábio? Por que o governo Lula quer? Eu repito isso aqui para você entender o que eu sempre falo. O comediante, não sei o que, o Di, o cara que estava salvando pessoas lá, o comediante, ele falou numa das falas dele o seguinte, que nós estávamos querendo, né, existia uma lei aí para proibir fake news, mas a lei para proibir fake news era para proibir fake news. Não é verdade. Falei, ô Di, acorda, Di. A lei para proibir fake news é uma lei que você terá o poder, o Estado terá o poder de censurar qualquer pessoa que ele venha dizer que está produzindo fake news. Então não é uma lei para proibir fake news. É uma lei para proibir qualquer pessoa que venha ser julgada ou que eles possam jogar no bolo do fake news. Essa é a jogada. Então quando o Lula tem esse férias por fake news, é porque ele quer banir todos. Ele quer ter unanimidade de pensamento. Ele quer ser o Lula que controle a mídia, porque ele controla a Globo, mas ele não pode controlar o meu canal, ele não pode controlar os outros canais. E ele precisa do controle absoluto, porque a Globo, ainda que seja uma grande potência, acima de todas as mídias no Brasil, ainda o YouTube está chegando lá. Não estamos nem na metade ainda, mas estamos chegando lá. E é isso que é o medo do PT. É ter uma mídia independente onde as pessoas não serão feitas de zumbi pela essa mídia nojenta que é a Globo. Mais ou menos isso. Entendeu? Mais ou menos isso. Então é esse que é o caso. Aqui a gente falou sobre isso. O evento político do Lula no Rio Grande do Sul foi deplorável. Deplorável. Ótima palavra. Ótima palavra para resumir o evento político do Lula no Rio Grande do Sul. Aquilo ali não foi nada mais, nada menos do que um evento político. Um evento político. Por isso que você tem que assistir o nosso vídeo lá no outro canal que eu vou colocar hoje lá. Tá bom? Vou colocar hoje lá pra vocês verem. E você vê que mais uma vez aqui ele bota uma outra manchete falando sobre isso aqui também. Ótima palavra. Por que tentam transformar a fake news em problema maior do que a enchente? São matérias assim que você entende o jogo, né? Você entende o jogo político. Você entende as jogadas. É isso que eles querem fazer. Então vamos lá, galera. Se você tiver alguma pergunta manda pra gente aí. Então vamos lá.